Hoje é dia de sessão na Câmara Municipal de Sorocaba. Algumas polêmicas foram pautadas. Uma delas era o título de cidadão sorocabano a Jair Bolsonaro. Vamos ver o que aconteceu? Vamos até o plenário. O repórter Cássio Andrade ao vivo tem os detalhes. Já acabou por aí, Cássio, não? Boa tarde. Já, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tem em casa. O plenário tá vazio, a sessão já acabou, mas essa discussão desse projeto, por exemplo, hoje de manhã deixou o clima bem tenso aqui. A gente vai ver as imagens que nós temos, alguns manifestantes, tanto a favor, contra também, desse projeto de lei que quer dar o título de cidadão sorocabano ao deputado Jair Bolsonaro, se encontraram aqui no plenário, eles com faixas, enfim. A gente teve aí um caso de agressão, a situação ficou bem delicada, até a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram chamados aí pra tentar segurar a situação. Esse tumulto começou aqui dentro do plenário, foi pra galeria, inclusive o acesso aqui aonde a gente tá, por exemplo, ficou um pouco restrito, só vereadores, servidores e até mesmo funcionários da casa que passaram a ter acesso aqui ao plenário por uma medida de segurança, viu, Barazal? Sobre esse projeto e também outros que eram pra ser discutidos aqui no plenário, a gente vai falar agora com o presidente da casa, Rodrigo Manga. Manga, vamos primeiro falar dessa questão, desse projeto, que acabou saindo, inclusive, de discussão, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Barazal. Todos que estão assistindo a TV Sorocaba. Na verdade, eu estava em uma entrevista na rádio, cheguei um pouco atrasado, pedi pra que o primeiro vice-presidente assumisse a presidência e daí realmente estava um pouco agitado a população, mas eu pedi pra que mantesse a ordem, a galeria não pode se manifestar e aí o pessoal foi se acalmando, a gente conseguiu tocar a sessão de forma tranquila. Eu acho que o PSDB pediu a retirada do projeto, eu acho muito importante isso, não que eu seja a favor ou contra o título pro Bolsonaro, até porque em algumas partes a gente entende algumas ideias iguais, como a contra-liberação das drogas, a favor da família, contra o aborto, mas a questão não é essa, é a questão que a cidade tem tantos problemas, vive tantas dificuldades, questão da saúde, de escola, então nós temos projetos muitos mais importantes e pautas muitos mais importantes pra discutir aqui na sessão da Câmara, graças a Deus ocorreu tudo bem, a Guarda Municipal, a Polícia Militar fizeram um trabalho maravilhoso, a população se acalmou, se respeitaram e a gente conseguiu tocar a ordem do dia tranquilamente e até encerramos os projetos antes do final da sessão. Um desses projetos polêmicos também prevê a criação, acho que, de quatro cargos para a Prefeitura, se aprovados vai dar um impacto anual de quase 700 mil reais, também foi tirado de discussão? Foi retirado, até porque esse projeto trata de uma coordenadoria de dependência química e o prefeito está enviando uma secretaria, o que é muito importante pra cidade, não precisa criar cargos, nós podemos pegar os cargos já existentes, que alguns ficam na Secretaria da Saúde, outros na Secretaria de Assistência Social e fazer uma secretaria nova sem criação de novos cargos, mas que possam ajudar as pessoas a saírem do vício das drogas, incentivar os aparelhos, os centros terapêuticos, também os grupos de prevenção e além os grupos que atuam com a família, como o INEA, o AA e o CADEC, possam ser beneficiados com essa secretaria. Manga, deixa eu aproveitar você aqui, amanhã a gente tem a visita do prefeito José Crespo aqui no plenário pra falar sobre essa reestruturação na área da saúde. É encontro aguardado pelos parlamentares. Sem dúvida nenhuma, a saúde é o maior problema que nós temos na nossa cidade, a saúde está na UTI, então nós temos pessoas que ficam esperando 3, 4 dias pra ser transferidos pra Santa Casa, sobrecarregando lá o padre Flávio, que tem feito um trabalho maravilhoso, ambulância demora 6, 8 horas pra ir buscar depois que a vaga é concedida, existe uma frente regional em socorro à saúde que já notificou todas as prefeituras, então é essa a participação do prefeito amanhã, a discussão com os vereadores e com a população, junto com a imprensa, será muito importante pro futuro da saúde da nossa cidade. Tem pessoas que têm cirurgias marcadas 3, 4 vezes, então isso é lamentável com a nossa população. Certo, Manga, obrigado pelas informações. Barazal, esse encontro com o prefeito, os vereadores e a população pra falar sobre a saúde, amanhã, 10 horas da manhã, aqui no plenário. Ok, obrigado, viu, Cássio, pelas suas informações.